Me liga pra sair da bete Mas eu não caio nesse macete Eu sou porra, não é comum O poupo lá canto de bunda Não vou aí, me bebe você não sabe Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei Eu não sei